Olá, segue aqui a antena recuperada, lacrada de novo, selada, uma ótima antena, está de ótima qualidade aqui, ela veio para manutenção, aí nós efetuamos aqui o devido reparo, os testes e a menina aqui que parece até uma bala de canhão aqui, está pronta novamente para o combate, uma antena excelente aqui, uma montagem até simples, mas o acabamento aqui ficou bom, aqui é 40 dB, tem algumas restrições aqui, ele pede para tomar cuidado para remover aqui com o cabo aqui, pode ter problema de energia eletrostática no cabo aqui, eu não sei se foi a causa desse acidente, mas essa antena que ela pifou, assim uma resistência de proteção né, e está ligado assim ou descarga eletromagnética né, mas aí teria queimado o equipamento também, então eu acredito que foi mais um defeito de fabricação mesmo, a causa principal do defeito dela, mas o importante é que ela está recuperada de volta de novo para o combate né, e como uma bala né, vai embora, e é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima, espero curtir nossos vídeos aí tá, sempre dicas aí, da área de engenharia, telecom, e a área de projetos aí, e lazer, linha de ferro, até a próxima aí gente, um abraço aí, valeu aí, tchau tchau.